Oi, dá licença, eu sou o que eu sou, o Sr. Osvaldo, o Sr. Luca, que ligou para o Sr. mais cedo, tá ligado? O Sr. Luca, aquele que quer comprar a igreja? Sim, claro. O que eu vi que o Sr. tinha uma cara de pastor com o Sr. Luiz? Estou todo cabelo certo. Mas vem cá, o Sr. Luca. É a escritura do terreno. Ah, a escritura do terreno? É, do terreno. Lá em Tinguá? Isso que eu vou lá. E aí, irmã, ficou em quanto avaliado? Ficou em 30 mil. 30 mil, irmã? Mas assim, é uma beleza. Agora dá para fazer uma reformazinha lá no outro sítiozinho da igreja. Esse negócio de saídinha de banco, de passar cheque sem fundo, não está dando mais certo, não, cara. A gente tem que partir para os lances assim, melhor, para a gente ficar rico logo de uma vez, cara. Faz o quê? Assalto, sequestro, tudo o quê? Não, assalto, sequestro está bem demais, né, cara? Tu pegou pesado, cara. A gente tem que bolar um negócio assim rápido, que a gente fique rico assim, de um dia para o outro, Gerandinho. Mas é tudo falso, amigo. Tudo falso. Como assim? Olha só. Onde é que é uma parceirinha do congresso? Por 70 reais. Eu pensei que fosse de graça. De graça que eu te dei aqui. Eu já falei que, ó, eu ia só ficar rico assim levando esse funk, cara. Fiquei mais... Funk mesmo, eu gosto mesmo, porém. Vou te falar, hein. É as cachorras cozulas. Vem daqui a meia hora, que o culto acabou agora. Eu vou fazer a botar a medida lá com o Gerandinho. Tu passa aqui, vou colocar no envelope assim amarelo. Tu vai no portão, eu te dou rapidinho, tu sai batido. Tá legal? Bem, gente, bom dia a todos aqui na nossa igreja. Eu sou o pastor Samuca. Estou aqui assumindo a nova direção aqui aí da Igreja da Salvação Eterna. Espero que vocês gostem do nosso trabalho e prometendo levar todos vocês para o céu. A Salvação Eterna está garantida, mas vocês precisam também dar alguma coisa pra igreja, né? Os dízimos, a oferta, uma contribuiçãozinha, né? Toda a sua riqueza, mas em troca da Salvação Eterna. Em sexta-feira, às sete horas, o banho do choque elétrico. É? O que é isso, pastor? O banho do choque elétrico. A gente vai botar uma banheira, vai botar um fio, você vai botar a cabeça na banheira, você vai tomar um choque elétrico, vai sair todos os seus problemas. Vai sair capeta pra tudo que é lado. Sim. Você vai ficar livre de tudo que é choque elétrico. Sim. Isso é a novidade da nossa igreja. Não é brincadeira não, tá, gente? Então, o pastor Samuca está encerrando o culto de hoje, tá legal? Então, boa noite para todos. Amém.